7 livros que te ensinarão a ter uma comunicação poderosa. 1. Armas da persuasão. Use esse livro para aprender as técnicas que fazem as pessoas dizerem sim pra você. 2. Comunicação não violenta. Use esse livro para aprender a resolver conflitos e a melhorar os seus relacionamentos. 3. Como falar em público e encantar as pessoas. Use esse livro para aprender a falar de uma maneira que as pessoas queiram te ouvir. 4. Inteligência do carisma. Use esse livro para aprender a conquistar, cativar e a motivar pessoas. 5. Comunicação assertiva. Use esse livro para aprender a falar com segurança e a despertar o impacto da sua fala. 6. Como convencer alguém em 90 segundos. Use esse livro para aprender a como usar o seu rosto, o seu corpo e a sua voz para causar uma primeira impressão marcante nas pessoas. 7. TED. Falar, convencer e emocionar. Use esse livro para aprender a como se apresentar para grandes plateias. Siga o perfil para mais conteúdos como esse. Tchau.